Despertar nos jovens a vontade de fazer, de dominar ferramentas de tecnologia e da inovação, de criar uma startup, de criar soluções para problemas coletivos. Como ajudá-los a estudar, a saber mais, a estarem preparados para novos modelos de trabalho? No programa de hoje você vai conhecer algumas organizações que atuam em Santa Catarina, dedicadas à formação das novas gerações. Fique com a gente aqui na TVA. Como a inovação e a tecnologia podem ajudar a multiplicar conhecimento, despertar a curiosidade, ensinar uma profissão, a empreender, a formar cidadãos? Em Santa Catarina são quase 240 mil estudantes no ensino médio e outros tantos em universidades e cursos técnicos. No programa de hoje vamos conhecer algumas iniciativas que buscam formar essa nova geração aqui no Estado. Uma delas é a Junior Achievement, a mais antiga organização de educação prática em economia e negócios do mundo. E também o Entra 21, voltado a jovens entre 16 e 21 anos de Blumenau e região, que querem atuar nesse mercado da tecnologia e inovação. E para conversar com a gente de maneira remota, a gente recebe aqui no programa Santa Inovação o Evandro Badin. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Felipe? O Evandro é diretor executivo da Junior Achievement em Santa Catarina e membro do Conselho de Diretores da Junior no Brasil, também especialista em produtividade pela Organização Internacional do Trabalho no Brasil e em desenvolvimento de estratégias de apoio e pequenas empresas pela OIT na Itália, é ainda conselheiro da Fundação Herman Herring. E eu também recebo aqui a Nayara Tomil Sestrem, que é administradora especialista em marketing. Tudo bem, Nayara? A Nayara também é coordenadora adjunta do programa Entra 21 Bluesoft e há mais de 15 anos atua no segmento de formação em tecnologia. Ela também é gerente de marketing e programas de formação da ProWay, uma das executoras do programa. Vou começar com você então, Nayara, para a gente falar a respeito dessas iniciativas. Eu apresentei brevemente ali, no seu caso, o Entra 21 de Blumenau e região. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa iniciativa. O programa Entra 21 é um programa que visa comentar o setor de TI de Blumenau e região. O programa já está entrando na sua 16ª edição, no ano de 2021, e conta aí com turmas voltadas ao desenvolvimento de sistemas, né? Assim como turmas também para ajudar as empresas de tecnologia. Cursos como, por exemplo, analistas de mídias digitais, cursos voltados ao pacote Opsi, né? Voltados a jovens de 16 a 29 anos, mais precisamente. Bacana. Evandro, para quem nunca ouviu falar do Junior Attivement, já tem há muitos anos aí no mercado, muita gente já conhece, mas se fosse para falar para uma pessoa que está nos assistindo agora, que nunca ouviu falar, como que você apresentaria essa iniciativa? Então, para quem não ouviu falar, esse nome já é um pouquinho difícil, né? Felipe Junior Attivement, mas é como se a gente entendesse que as empresas do mundo inteiro pudessem se reunir e através dos ensinamentos, conhecimentos e experiências do dia a dia de empreender em um negócio, pudessem transformar essas experiências em metodologias e, de alguma forma, impactar a formação e o desenvolvimento dos jovens ainda em idade escolar, né? Essa organização tem 102 anos, vocês imaginem a história de uma organização que consegue levar isso para mais de 120 países sem custo, unicamente mantida e administrada por empresas privadas. A missão é, claro, preparar e inspirar os jovens para que empreendam as suas próprias vidas no sentido mais amplo da palavra empreender, né? Não necessariamente criando o negócio, mas colocando em prática os seus talentos, as suas habilidades em prol, então, do sonho ou do desejo de realização de cada um. Bacana. Nayara, o Entra 21 é um pouquinho mais jovem, né? Não é centenário ainda, mas desde 2006 já formou aí mais de 5 mil jovens e a gente falou que é da região ali de Blumenau e região, né? Mais de 5 mil jovens nesses últimos anos. Depois que é formado esse jovem, tem demanda que absorve na região aí esses alunos formados? Sim. O programa Entra 21, hoje, ele é financiado pelo governo do estado através da FAPESC, pela prefeitura de Blumenau e por empresas privadas, né? Que a gente chama elas de âncoras. Essas empresas, então, são as primeiras a terem acesso a esses alunos formados e acabam, tem o interesse delas mesmas em não apenas apoiar, mas ao fim do programa terem os privilégios de terem acesso a dossiês e demais informações desses alunos que recebem essa qualificação de aproximadamente 400 horas, né? Não, desculpe, mais de 500 horas, né? Então, além do treinamento mesmo na área de desenvolvimento de sistemas, que é o principal foco do Entra 21, né? Além dessas outras matérias que acabei mencionando anteriormente, o programa Entra 21 também tem aulas de empreendedorismo, contabilidade, inglês e também diversos outros treinamentos que formam o profissional não só para atuar como contratados dentro das empresas, seja de CLP, estágio ou longo, mas também para empreender. Esse é o intuito do programa Entra 21. Comentar mesmo, como eu disse anteriormente, o setor aqui de Blumenau, região, né? E, claro, é o intuito aí de espalhar esse programa cada vez mais no Estado. O intuito de empreender também na Júnior, né, Badim? E, inclusive, com tantos anos aí no mercado, já tem aluno, que podemos dizer assim, que hoje se tornou empregador de outros alunos? Com certeza, eu fiquei muito feliz em ouvir a Nayara falar, porque não adianta você prepará-lo só na capacidade da hard skill, né? Daquelas skills que você precisa no dia a dia técnico, digamos, da sua profissão. É fundamental que a gente olhe para soft skills, para essa habilidade que a gente tem de se manter dentro dos trabalhos, se manter dentro das iniciativas, né, Nayara? A Nayara mesmo foi aluna da Júnior Ativ, no passado estava contando aqui para a gente, participou de um dos programas, Felipe, esse programa se chama Mini Empresa. Esses jovens têm a oportunidade de aprender como administrar uma empresa, desde a escolha do produto, o levantamento do capital, a eleição da diretoria, a produção e a venda. Experimentar isso é transformar a realidade do jovem. Se nós olharmos, nós atendemos aqui praticamente 90% dos jovens são de escolas públicas. Infelizmente, o horizonte desses jovens é muito curto, porque a experiência que ele tem, às vezes, é apenas do pai, que nem sempre tem tempo para explicar o mundo para eles, e o que sobra é o momento que ele tem na escola, na interação social. Então, a gente entende que esses jovens que passam a criar os seus próprios futuros, que começam a pensar por conta própria, e aí sim, você perguntou, tem vários jovens da Júnior Ativement que hoje estão a frente de negócios, e vários jovens também que estão trabalhando em empresas de Santa Catarina. O legado até agora, Felipe, já acumula 660 mil jovens que passaram pela Júnior Ativement aqui no Estado. Então, você imagina que devem ter muitas 660 mil nesses 23 anos aqui no Estado. Então, a gente entende que a gente consegue despertar o espírito empreendedor nesses jovens e alargar um pouquinho, então, esse horizonte para que eles possam empreender com um pouco mais de segurança, e mais conhecimentos e experiências. E muitas vezes, Nayara, empreender não só no setor de tecnologia, apesar de o curso ser voltado para o setor de tecnologia, como o Badin falou, dá uma noção geral de como é uma formação de uma empresa, a questão financeira, de contratação, e fica muito mais preparado para o mercado também. Aí, de Blumenau e região, Nayara, você tem algum case aí nesses últimos anos, 2006 que começou o projeto, que você lembre aí algum case de ex-aluno que empreendeu e utilizou as técnicas do Entra21 e que prosperou? Sim, com certeza. Tem alguns cases, né, porque alguns alunos já entram com... já tem um espírito empreendedor quando vão começar a realizar o Entra21, por mais jovens que sejam, né. Então, tivemos ali até informaturas do passado, case de alunos, por exemplo, que justamente tem um aluno em especial que abriu uma empresa, né, desenvolvimento de aplicativos, foi premiada a empresa dele, né, com um destaque de startup. Então, entre outros aí, né, que a gente acaba tendo... depois tomando conhecimento que já foi aluno do Entra21. Como é que funciona essa parceria público-privada aí no programa em Blumenau? As empresas, então, elas... Você está citando em relação às empresas que financiam, então, o programa, né. Elas entram como... Elas apoiam o programa financeiramente, através... Porque o programa aqui do Entra21, né, ele é uma coordenação bem grande, mas quem administra, né, e faz uma coordenação geral do programa é o VooSoft, que é o Polo Tecnológico de Blumenau, tá? Depois, juntamente, a... O VooSoft entra na coordenação as próprias executoras do programa, né. Então, hoje tem... As executoras estão... Senac, né, de Timbom, a Senac de Blumenau, tem o Ipsk, de Gaspar, e duas empresas privadas também de Blumenau, que é a Ciência Educação e a ProE. Então, as empresas privadas ao qual entram como âncoras, elas entram financeiramente, ajudando o programa, para que todas as... Porque o programa, apesar de ser um programa social, os alunos não pagam, o programa, ele todos recebem, né, as executoras recebem, os professores recebem, ninguém trabalha voluntariamente. Talvez esse até a gente... A gente acaba brincando, mas é uma realidade, é um dos segredos do sucesso do programa, né, muitos programas nascem, morrem, com o intuito de formar ali pessoas que são encaminhadas para o mercado, propriamente dito, na área da tecnologia, que o Estado cada vez vem crescendo mais, é esse intuito, né, mas o programa nasce, morre, muda de nome, e tal, e entra 21, permanece aí por 16 anos, isso realmente é muito notório, né, devido a toda essa questão, né, essa, como você citou, essa parceria do público com o privado. Funciona assim também na Júnior? Isso é fundamental, né, que a Nayara falou, a gente precisa construir história, né, investidores, sobretudo falando aqui do segundo setor, eles têm que ter a noção que investir em educação não é apenas um ano, seis meses, não é para fazer marketing da sua marca. Quando a gente fala em educação, Felipe, a gente fala em investimentos de longo prazo. Nós aqui na Júnior Ativa atendemos crianças a partir de oito anos de idade, então você imagina oito, nove, dez anos, onze, eles vão crescendo, chegam na adolescência. Quando uma empresa passa a apoiar o projeto, nós temos a oportunidade de ter mais de 60 aqui em Santa Catarina, empresas que apoiam essa iniciativa, eles têm que ter a noção de que essa criança que ele atendeu lá com oito, nove ou dez aninhos ainda será o aluno dele dos projetos com 16 anos, 17 ou até para frente. Nós hoje temos a condição de atender o jovem não só na escola, mas filhos de colaboradores das nossas empresas parceiras, jovens aprendizes, estagiários, treineis até 25 anos. Então, Felipe, quando a pergunta funciona assim, quando alguém investe, ela tem que entender que se for em educação, o investimento tem que ser medido a longo prazo. Os impactos não são tão imediatos quanto a gente imagina. Claro que no caso da Nayara, muitas vezes você dá a proficiência técnica, ao longo do próprio curso, o empregador já vai querer atrair esse talento para a empresa dele. Isso é muito comum, isso ali é positivo. Mas quando você fala de oito, nove, dez aninhos ou mais jovens, ainda a gente está ensinando esses jovens o que é empreender, cuidar das suas finanças, ter responsabilidade socioambiental. Está plantando a sementinha e como você falou anteriormente, abrindo oportunidades para quem tem poucas oportunidades, principalmente. Exatamente. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa Santa Inovação, hoje conversando com o Ivandro Badim, com a Nayara Sestren, lá de Blumenau também, e falando sobre a formação de jovens, principalmente na área de tecnologia e inovação aqui em Santa Catarina. Voltamos já aqui pela TVAO. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAO. Hoje falando das iniciativas interessantes na formação de jovens, principalmente na área de tecnologia e inovação aqui no estado de Santa Catarina. Eu gostaria de saber, então, do Ivandro Badim, da Junior Achievement, se existem também projetos na área de tecnologia. O mais bacana é que, como a gente está falando de três grandes pilares, que é o empreendedorismo, as finanças pessoais e a preparação para o trabalho, Felipe, o tema da tecnologia e, sobretudo, das novas formas de tomar decisões, e aí vem todo o processo de inovação, está muito inserido dentro das dinâmicas da Junior Achievement. Nós temos, inclusive, dois programas, um programa que chama JA Innovation Camp, onde a gente propõe aos jovens, sobretudo do ensino médio, mas jovens até 25 anos, de entender um pouquinho como é que funciona a abordagem, por exemplo, do design thinking e como que eles podem estruturar uma tomada de decisão na busca de uma solução inovadora. Então, sim, tem programas de curta duração, não são tão longos quanto a iniciativa de Blumenau, são programas de seis a oito horas ou, no caso, nesse momento em lives, que acontecem de quatro a seis lives, onde a gente, sim, instrui esses jovens em como eles podem buscar soluções a partir das tecnologias ou das abordagens de inovação existente. E em Blumenau, qual que seria a realidade, Nayara? Pegando nesse gancho também, o ENCRA21, além dos próprios cursos, que são voltados à área tecnologia, por exemplo, esse ano teve linguagens que são as linguagens mais usadas no mundo, Java, Python, C Sharp, devido até a essa aproximação com as empresas, cursos que foram solicitados, uma que está pegando o gancho do Design Thinking, que é o XY, e o Design Thinking é uma das turmas do Programa ENCRA21, avisando cada vez mais essa experiência do usuário. Juntamente a isso, também o ENCRA21, ele conta com um evento de grande magnitude, assim, todos os anos, que é o ciclo de palestras. Nesse ciclo de palestras, é um dia onde os alunos têm palestras bem curtas, assim, de 20 a 30 minutos, né, e eles ali têm acesso a pelo menos seis palestras, eles têm que se inscrever, meio que é uma regrinha ali do ciclo, né, para que eles tenham essa aproximação com diversos temas que são de interesse deles, né, então acaba tendo ali de 100 a 200 palestras ali para que eles escolham desse rol de palestras qual é mais interessante para eles, né. Não chega a ser um curso, mas dá uma boa noção do que que ele tem mais afinidade, do que que atrasa. Isso, é mais uma das frentes do programa ENCRA21, né, esse compartilhamento de informações, e os palestrantes são pessoas que têm, né, um determinado conhecimento sobre determinado assunto, aí, que visa compartilhar, e são pessoas atuantes na área, então muitos deles às vezes atuam dentro das empresas âncoras e vêm a compartilhar alguma experiência com esses alunos, ou pessoas que têm empresas e vêm a compartilhar experiências, empresas pequenas e médias que empreenderam, né, então esse é mais um dos eventos ali, né, que vêm a complementar toda a formação que o aluno já tem, né, além daquilo que eu citei, que é as aulas de inglês, as aulas de empreendedorismo, as aulas de contabilidade, e desenvolvimento humano também. Perfeito. Eu vou pedir uma licença para vocês e vocês vão acompanhar junto com a gente aqui também, porque lá na região sul, aqui na região sul de Santa Catarina, uma universidade, a Unesc, desenvolve também programas de formação e estimula estudantes a empreenderem. Vamos acompanhar na reportagem de Leneza Crass. Com o propósito de servir como ponto de encontro do ecossistema de inovação e propulsor de novas ideias, a Universidade do Extremo Sul catarinense inaugurou recentemente o Talent Lab, um espaço localizado no Parque Científico e Tecnológico da Universidade, em Criciúma. O Talent Lab utiliza os conceitos de colaboração, compartilhamento, comunicação, aonde os diversos estudantes, egressos, professores, colaboradores, possuem então um suporte para desenvolver as suas ideias. Ele é um espaço onde nós temos salas de reunião, onde nós temos espaços para pitches, onde nós temos diversas atividades em equipe, em grupo, que promovem o debate e ajudam a fazer a transformação das ideias e dos negócios que estão sendo desenvolvidos na incubadora. Outras iniciativas da Universidade, localizada no sul do Estado, são realizadas no sentido de desenvolver o perfil de criatividade, inovação e empreendedorismo. Dentre eles, a gente pode citar os Hackathons, que são entregues pela agência e também hoje são entregues dentro de diversos cursos através dos seus próprios alunos integrantes, centros acadêmicos, então todo o envolvimento desse ecossistema. Nós temos também a Semana de Ciência e Tecnologia com a Feira de Inovação, um espaço específico para que a gente possa também ter essas entregas e explorar as iniciativas e a criatividade de todo o ecossistema. E um outro programa relevante que a gente vem desenvolvendo em parceria com o Sebrae e a Darwin, que é a principal ou eleita nos últimos anos, uma das principais aceleradoras do país, é o programa Galápagos, onde a gente vai desde um diagnóstico a um entendimento do nosso cliente, uma avaliação e validação do problema, aonde a gente também valida a solução e cria o primeiro MVP e depois desenvolvendo uma estratégia de go to market para que a gente possa auxiliar todo esse processo criativo que se desenvolve e faz parte do dia a dia dos alunos que pertencem a esse ecossistema. O Inova Jovem é outra forma da universidade de incentivar ideias e soluções criativas e inovadoras. Em um ano de programa já foram mais de 500 jovens inscritos, estudantes de escolas públicas e privadas da região e dos primeiros anos de graduação. Ele inclui atividades isoladas em grupo e premios vencedores. A intenção do Inova Jovem é qualificar esse jovem desde quando ele é muito novo com competências básicas para inovação e empreendedorismo. Então, num primeiro momento no Inova Jovem a gente faz uma espécie de warm-up onde a gente disponibiliza de forma online programas de competências para educação financeira, para qual é o profissional do futuro, quais são as habilidades de um profissional do futuro. Então, ao longo de três semanas esses jovens se qualificam com essas técnicas, com esses programas. Num segundo momento, esses jovens se reúnem em grupo participando então do Innovation Camp. No Innovation Camp a gente faz uma proposição de um desafio e esses grupos se organizam de forma a entregar ideias inovadoras para solucionar esse problema. Assim como os participantes do Inova Jovem que tiveram a oportunidade de mergulhar no universo da inovação, estudar e se qualificar são premissas para o ingresso no mercado do empreendedorismo. Uma dica fundamental que eu posso dar para o jovem que quer empreender é que ele cuide dos detalhes da educação dele. O que a gente tem visto é que não existe hack, não existe fórmula mágica e não existe atalho para empreender. Tu não consegue simplesmente ter uma ideia genial do nada. Tu precisa sempre se preparar para que tu seja criativo de fato. Então, a dica que eu posso dar para o jovem é se dedique, estude, leia. Não ache que o que tu está vendo na escola é bobagem. Se dedica sim para a matemática porque eventualmente tu vai ter que lidar com competências de programação. Se dedica para o português porque eventualmente tu vai lidar com desafios que exigem de ti uma boa comunicação. Então, esses detalhes que às vezes para o jovem parecem que são irrelevantes, na verdade, quando tu vai empreender, quando tu vai ser contratado por uma empresa, eles pesam muito porque isso faz parte da tua formação como ser humano. Então, o jovem que se destaca nos pequenos conhecimentos, nos detalhes que ele vem bem preparado, ele está mais preparado para adquirir quais são as competências externas, que são detalhes no final das contas, para aí sim ele ter boas ideias, ser criativo de fato, empreender, liderar pessoas e conquistar a sua posição dentro de um mercado de trabalho que é muito concorrido. Bacana, Badim, lá no sul do estado vocês também estão presentes, né? Um projeto como esse da Jornal Team precisa estar democratizado, né, Felipe? Para você ter uma ideia, o formato que nós estamos desenvolvendo as metodologias possibilitou que só neste mês que está acontecendo nós tivéssemos 129 cidades participando dos programas. Então, nós estamos presentes sim no sul do estado, a Unesc é uma grande fomentadora do empreendedorismo regional, não só na cidade de Criciúma, mas em todas as regiões do sul do estado e nós temos um projeto com eles que é uma trilha empreendedora onde os jovens, então, despertam para essa questão do empreendedorismo e terminam com um programa de inovação onde eles têm que solucionar um problema regional. O ano passado foi relacionado à educação, esse ano a gente não pode falar ainda o mote da decisão que eles vão ter que tomar, mas com certeza vai acontecer novamente. Perfeito. Para os dois agora, posso começar pelo Badim, depois a Nayara fala da opinião dela e a realidade lá da região. Com relação aos jovens terem essa parte digital muito nativa hoje em dia, já nascem praticamente com o smartphone na mão, isso facilita o aprendizado na sua opinião, Badim? É engraçado você fazer essa pergunta, Felipe, porque o ensino-aprendizagem, que é a ferramenta que a gente utiliza para a apreensão do conteúdo, tornar as coisas novas conhecidas dos jovens, ele passa, claro, pela posição do professor, do contato com o aluno, do contato no olho no olho, de garantir que ele entendeu, garantir que ele compreendeu. E o que a gente notou em 2020? Com a necessidade da utilização mais alargada dos meios tecnológicos para fazer as aulas, para que as aulas acontecessem, nós notamos que no primeiro semestre, ou melhor, de março até agosto ou setembro, isso tornou-se uma atividade cansativa, uma atividade que os jovens não gostavam. Talvez de dez jovens que se perguntassem, nove diziam que gostavam muito mais das aulas presenciais. Então, embora nativos digitais, a forma com que a gente entrega o conteúdo digital tem que ser muito bem estudada. Hoje nós estamos em patamares melhores. Hoje o professor interage mais com o aluno, ele consegue fazer com que o aluno abra a câmera, ele faz perguntas diretas, ele percebe mais a participação, porque no início os jovens tinham medo não só de abrir a câmera, mas também de falar alguma coisa ao microfone ou mesmo escrever no chat. E a gente nota pelas próprias dinâmicas aqui da Junior Achievement, nas lives que têm acontecido todos os meses, a gente tem lá três ou quatro lives mensais programadas, que os jovens hoje interagem mais, eles estão sentindo mais a vontade no meio online, mesmo a gente entendendo que seria fácil para eles. Mas mesmo assim, eu tenho um filho de 15 anos que ainda fala que, pai, eu prefiro as aulas lá na escola com o professor, com os meus colegas. Então, existe aí uma dualidade, mas é o que a gente tem nesse momento, a gente tem que aprender e utilizar da melhor forma. Foi uma, né Nayara, foi uma overdose aí de digital que, de repente, muita gente acabou enjoando um pouco dessa modalidade e sentindo falta ali do presencial. E até já emendo, antes de você complementar aí, Nayara, a sua resposta, com relação aos jovens que não têm acesso a esses meios digitais também, essa forma presencial é uma forma de inseri-los, mas depois também tem uma dificuldade na continuidade, né, desse processo. No ano de 2020, né, que foi o ano aí que muitos tiveram que se adaptar e os modelos online, o A21 também passou por isso. O A21 que, dentro da sua história, sempre as aulas foram presenciais, teve que se readaptar. Foi bem difícil porque muitos dos jovens ali não tinham nem equipamentos, então até o Fórum Tecnológico se mobilizou e fez doação de vários equipamentos para jovens, né, buscando através das empresas associadas, inclusive, né, essa doação desses equipamentos, né, mas mesmo assim a questão das aulas, ela tinha muita dificuldade, né, afinal de contas não está se ensinando um tema teórico, né, e sim uma prática, programação de sistemas, então vejam a dificuldade disso, né, então o modelo, o treinamento ora era online, né, quando então havia algum decreto, ele se readequava um modelo, né, alguma liberação de decreto um modelo presencial, né, então teve muito isso ano passado, agora pode, agora não pode, para quando era treinamento, modalidade de laboratórios, tecnologia, treinamento, diferentemente das escolas que realmente não podiam, né, então teve, as executoras, elas estavam mais nesse, nesse, nesse enquadramento, né, só que com isso acabou dando um atraso bem grande no programa que geralmente termina ali com uma formatura, né, mostra de talentos em meados de outubro de cada ano, para que justamente ainda seja um tempo hábil para que haja empregabilidade, né, ninguém quer contratar ninguém de exemplo, por isso que o programa tem que terminar até mais ou menos nesse período, né, acabou atrasando ali para terminar em fevereiro, né, desse ano, no ano de 2021, então o programa acabou, com formatura e mostra de talentos no ano de 2021, né, o programa ainda... Só uma curiosidade, só uma curiosidade, mas você já complementa, o Entra 21 tem a ver com 2021, não? Não, não tem nada a ver, o programa Entra 21, na verdade, ele é um, é um programa, é, na verdade, o nome dele, né, é um programa de origem latina, né, ele já existia antes de 2006, né, só que ele vinha com, ele recebeu, né, uma, uma verba internacional, mas muitos dos treinamentos eram voltados a pessoas no ramo de hotelaria e tal, então, naquele ano, quando, né, quando o Poco Econológico decidiu, né, lançar esse programa, né, o coordenador, então, foi até Medellín, né, e conseguiu, então, trazer esse programa para Blumenau, né, não vou entrar, me aprofundar muito na história dele, mas que perdura até hoje, então, é um programa que já veio com o nome batizado. Te peço perdão, Alívio, acabei te cortando, você gostaria de complementar? Ainda no, né, depois, estou tirando a fala do Badim, ainda no, pegando o gancho ali, do que o Badim acabou colocando, o programa E-21, quando o aluno já entra, né, nas primeiras dias de aula, eles já entram sabendo que eles vão ter que fazer como se fosse um TCC, mas não é, é precisamente um TCC, eles vão também, isso, eles vão ter que buscar uma problemática e realmente buscar um case e apresentar uma solução, né, fazer todo um desenvolvimento, um projeto em cima disso e apresentar nessa amostra de talentos, então, também tem esse intuito, teve até um ano que eles fizeram um aplicativo, né, para a polícia militar, foi bem interessante, então, eles já entram também com esse espírito, né, de resolver uma problemática, né, seja da sociedade. Nossa, infelizmente a gente tem dois minutos de programa, para eu dividir bem assim, eu vou pedir para cada um utilizar um minuto aí, né, se passar um pouquinho não tem problema, mas vamos tentar ser objetivo, um recado aí para os estudantes de Santa Catarina que nos assistem agora aqui pela TVA, sobre o que é mais importante para a formação deles, como eles podem procurar essas iniciativas. Badim, com você. Vamos lá, a primeira, a coisa mais importante que a gente entende é você se conhecer, né, você jovem que está aqui nos ouvindo, precisa entender que você precisa saber como você funciona, o que mais lhe chama atenção, o que você gosta de estar fazendo, se sente bem fazendo. Isso a gente chama de propósito, né, quanto antes de descobrir esse propósito, fica muito mais fácil. Muitas vezes, para a gente chegar nesse propósito, a gente precisa alargar os nossos conhecimentos com várias coisas diferentes, então, participem de tudo que você tiver na oportunidade. Vão formando esse currículo, de forma multidisciplinar, porque numa dessas aí você se encontra e descobre aquilo que você gosta de fazer e talvez seja uma das coisas que mais te realize. Junior Achievement, JA Santa Catarina, na JA Santa Catarina no Instagram, JA Santa Catarina no Facebook, também no site, todos serão muito bem-vindos e estão convidados, tá? Grande abraço a todos. Encontram mais informações, então, nas redes sociais da JA. Nayara, considerações finais? sim. Também deixo, então, recado para quem deseja conhecer um pouco mais o Programa Entra 21, inclusive as empresas que estão nos ouvindo, que desejam contratar, hoje existe uma necessidade muito grande de profissionais qualificados na FTI, então, nesses anos, todos os dias Entra 21. Tem muitas pessoas ainda, principalmente da última edição, que estão esperando uma oportunidade, então, muitos foram contratados, mas muitos estão esperando a oportunidade, que estão disponíveis, podem entrar em contato com o Paulo Tecnológico, com o Google Soft, para contratar, e os jovens que estão assistindo, então, que acessem, então, o endereço que é entra, número 21.com.br, entenda melhor, né? E se informe sobre as próximas edições. Perfeito. Entra, o 21 é numeral, né? .com.br. Agradecer mais uma vez, então, ao Evandro Badin, à Nayara Sestrem, um programa que enriqueceu bastante aí, a quem assistiu e a gente aqui também, que aprendeu junto com eles, falando sobre a formação de jovens aí na área de tecnologia e inovação, principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. A você que nos acompanhou, te espero no próximo programa Santa Inovação. Até lá. . . . .